ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Nível do Rio Negro continua baixando e vazante muda a paisagem da orla de Manaus. Novos focos de queimadas são registrados na zona sul da capital. Campanha quer diminuir listas de amazonenses com o nome do SPC. Suspensão do seguro defeso dos pescadores pode prejudicar espécies de peixes ameaçadas no estado. E ainda na série Amazonas, terra da gente, como as carcaças de pescado são usadas como fonte de proteína na indústria. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A vazante deste ano no Rio Negro já é considerada uma das maiores da história. As águas baixaram o suficiente para mudar a paisagem na orla de Manaus. E foi rápido, em menos de uma semana. Um filete de água corre isolado em meio à paisagem seca na orla de Manaus. O cenário mudou. Barcos ficaram encalhados e muito lixo apareceu. Esta dona de casa passa por aqui todos os dias. Não tem jeito, agora tem que andar longe. Tem que andar longe, mas eu economizei, né? Se eu for por lá, ia ser mais longe. Por aqui não, mais perto. No São Raimundo, os flutuantes não saíram a tempo e ficaram presos nessa área. Esta costureira só conseguiu voltar pra casa agora. Ela sofreu com a cheia do Rio Negro. A minha casa chegou até aqui, a água. E agora? Secou muito rápido? Tá secando bastante rápido. Essa já é uma das maiores vazantes dos últimos anos. Superou a de 2014 e a de 2013, mas ainda não ultrapassou a de 2012, quando Manaus registrou uma das secas mais severas da história. Agora, tudo vai depender de como o rio vai se comportar nos próximos dias. Preciso ainda aguardar pelo menos 10 dias pra ver se esse ritmo de descida vai diminuir. E eu acho que isso vai acontecer porque no Alto Solimões, em Tabatinga, o ritmo de descida já diminuiu e, portanto, esse efeito vai ser sentido aqui no Rio Negro e Manaus nos próximos 10 a 15 dias. O nível do Rio Negro tem descido em média 35 centímetros por dia. Hoje, a cota registrada ficou em 18 metros e 21 centímetros. Esses valores de descida que estão sendo desorbitantes no momento, eles tendem a diminuir. Acontecendo isso, provavelmente não será um valor, uma vazante tão grande. Além do cenário de seca, queimadas nessa área também preocupam. Nesse ponto, por trás da Fundação Nacional de Saúde, o fogo se espalhou rápido hoje pela manhã. E não foi só esse foco de queimada, não. Na zona sul, aqui da capital, um outro foi registrado em uma área de 2.500 metros quadrados. Foi atingida por um incêndio em vegetação. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local e 12 mil litros de água foram usados no combate às chamas. Só este ano já foram registrados na capital mais de 270 incêndios. Você acompanha agora a previsão do tempo para amanhã. Em Manaus, o sábado deve ter sol entre nuvens, mínima de 27 e máxima de 37 graus. Em Tefé e Maraã, amanhã deve ser de tempo encoberto com chuva. Já em Parintins, o sábado vai ser ensolarado com nuvens, mínima de 25 e máxima de 37 graus. E a Secretaria de Segurança Pública começou hoje uma operação para coibir o crime conhecido como saídinha de banco. Quem tem informações para a gente ao vivo é o repórter Fred Rocha. Boa noite, Fred. Muito boa noite, Marcela. Boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo. Olha, Marcela, essa é uma operação, uma saco seguro, que começou ontem recomendada pela Secretaria de Segurança Pública por meio da CEAP, Secretaria Executiva Adjunta de Operações, que tem por objetivo combater os crimes de saídinha de banco. Foi feito um levantamento aí pela Secretaria de Inteligência, que constatou as zonas onde esses crimes mais acontecem aqui na capital, como nas zonas sul, centro-sul e oeste aqui de Manaus. Não por acaso, hoje a operação esteve lá na zona sul de Manaus, na Cachoeirinha. Quem está aqui ao meu lado e vai comentar mais sobre esse assunto é o doutor Orlando Amaral, secretário adjunto da SSP. Doutor, como é que está funcionando esta operação? Pois é, essa operação não foi deflagrada desde ontem, por orientação do secretário de Segurança. A nossa secretaria está à frente disso, em parceria também com a Polícia Civil. Iniciamos esse trabalho ontem, um patrulhamento na área bancária e até mesmo em loterias, com a finalidade de inibir essa prática criminosa, que é um perigo para a população. Os bandidos chegam nas vítimas já atirando, então o objetivo é esse, é inibir essa prática, tanto na área bancária como também nas loterias. Agora, nesta operação, eu verifiquei que vocês estão abordando principalmente os motociclistas. São as duplas de motociclistas que mais atuam neste tipo de crime, é isso mesmo, doutor? Exatamente, nós temos uma experiência nisso e sabemos que a maioria desses crimes são praticados por uma dupla de motoqueiros. Inclusive, hoje nós conseguimos apreender uma dupla em flagrante, que estava de posse de uma bolsa da mulher. Eles confessaram que tinha acabado de roubar a bolsa dessa mulher e desconfiamos até que eles estão praticando também saídinhas de banco. Apreendemos essa dupla em flagrante. Ok, doutor. Agora tem também um outro assunto que surgiu agora no final da tarde, porque nós sabemos que os policiais, alguns policiais civis e militares, estavam aí em greve, mas agora, em Assembleia Geral, decidiram suspender a greve, pelo menos até a próxima quinta-feira. Doutor Orlando, o que muda com essa suspensão dessa greve desses policiais? Eu sempre acreditei na sensibilidade dos nossos policiais civis com relação a essa greve. Não era o melhor momento de fazer essa greve, realmente. Eles foram sensíveis a isso, estão aceitando a proposta do governo, ou a conversa posterior. Isso só vai contribuir conosco no aumento do efetivo. Um efetivo em greve só iria dificultar a nossa vida e da população. Ok, doutor Orlando, muito obrigado pelas suas informações. Só lembrando que os policiais estão reivindicando melhores condições de trabalho. Marcela, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred Rocha. Um dia ao vivo da SSP na Zona Centro-Oeste de Manaus, depois do intervalo. Suspensão do seguro-defeso para pescadores pode prejudicar espécies ameaçadas. É já, já.